Comissário Faustino da Costa Toleriracni, a fim remata o encontro semanal com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Comandante-geral Penitele Nehateten se representou no Serviço Saida Magdurante Ne Penitele Halaona. No atividade de fome nebesir a moço, não nos preocupação da condição penitele-nian e a fronteira nebesida o que suficiente. Preocupação comandante-nian é que primeiro a insata assegura é que a população seja segura. Segundo, o insata para a insatação é que a população seja segura a moço, não nos preocupação, não nos preocupação. E terceiro, o problema é que nós somos. Nós somos todos os veículos, claro que é a forza de serviço, mas depois é a busca para criar condição. Forças efetivas não são suficientes lá. Nós somos todos os veículos, não nos preocupação, não nos preocupação, não nos preocupação. Lolita Cabral, Tito Livio, Jiménez.